Eu Errei com lua, acredito Acreditei totalmente em você, a gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselho como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Coração despreparado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa Quem esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa Quem esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer E melhor do que você